A Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo se destina a todos os alunos da rede pública do Estado de São Paulo, que figura em torno de mais de 3,5 milhões de estudantes e ela vem progressivamente aumentando o atendimento desses estudantes ao longo de cinco anos. Os benefícios que esse programa de formação traz para a rede estadual é buscar a melhoria da aprendizagem de todos os estudantes em condições que eles possam utilizar os conhecimentos científicos para a resolução de problemas e de questões atreladas ao seu contexto social, ao seu contexto educacional e um empoderamento como sujeito participante de uma sociedade por meio de um pensamento crítico e de desenvolvimento científico. O Prêmio Mário Covas trará um reconhecimento de um esforço coletivo entre as equipes gestoras da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, os professores e os estudantes que estão nas escolas desenvolvendo os projetos de aprendizagem científicas e as equipes das diretorias regionais de ensino que trabalham de forma coletiva para melhorar a aprendizagem dos estudantes no Estado de São Paulo. O Prêmio Mário Covas trará um reconhecimento de um esforço coletivo entre as equipes gestoras da Educação de São Paulo. O Prêmio Mário Covas trará um esforço coletivo entre as equipes gestoras da Educação de São Paulo. O Prêmio Mário Covas trará um esforço coletivo entre as equipes gestoras da Educação de São Paulo.